Rapaziada, foi nessa, assim, do meio do nada, o Norman Reedus simplesmente solta que tá gravando um Death Stranding 2. Cara, vamos dar uma olhada exatamente no que ele falou, o que que isso quer dizer, né, pro jogo, se ele tá perto de sair, ou se ele tá perto de ser anunciado, pelo menos. E o que que a gente pode esperar das produções da Kojima Productions, né, a partir dessa revelação que algumas pessoas já estavam esperando. Que é o Death Stranding 2. Molecado, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal, a gente faz vídeo aqui todo dia. Tamo rumo aos 100 mil inscritos, mas pra chegar lá, preciso você clicar e inscrever aí abaixo e fazer parte do clã rumo a sua jornada aos 100 mil. Eu conto com vocês, então, bora nessa! Fala galera, aqui é o KK, e vamos dar uma olhada pra ver exatamente o que que o Norman Reedus falou pra gente. Pra isso, a gente vai aqui no Leo Edit, que é onde o Norman Reedus fez uma espécie de entrevista aqui pros caras. E, cara, aí foi uma entrevista até bem longa, como vocês podem ver. Ele não falou só de Death Stranding, de jogos, mas sim da carreira do Norman Reedus toda. Mas vamos pra parte que interessa, que é quando ele revela pra gente, casualmente, que está trabalhando no Death Stranding 2. Chego a perguntar pra ele que, então, beleza, você já tem um livro indo em direção, você tem a última temporada saindo, tem o spin-off e você tá filmando o Death Stranding, o videogame. Tipo, parece que o cara já sabia, né? E aí ele falou assim, a gente acabou de começar o segundo. Simplesmente soltou essa. Aí ele perguntou, como é que chegou a isso acontecer, né? Ele participar do Death Stranding. Ele fala que foi através do Guilherme Del Toro, que deu o primeiro filme dele, né? Ele chegou, ligou pra ele e disse, E aí, cara, tem um rapaz, um cara chamado Hideo Kojima, ele vai te ligar e, cara, só diz sim. Então, eu falei assim, como assim só dizer sim? Ele vai, cara, deixa de ser um cuzão e só diz sim. Tipo, o Guilherme Del Toro já sabe, o Kojima é o cara. Então, tipo assim, ele vai te ligar e só diz sim. Então, eu tava em San Diego e o Hideo chegou com um grande grupo de pessoas. Ele de Tóquio, né? Ele me mostrou no que ele tava trabalhando, num jogo chamado Silent Hill. E eu fiquei, cara, surpreendido por tudo que ele me mostrou. E eu, tipo, bora, vamos fazer isso. Não é um Miss Pac-Man, né? Tão realista, futurista. Legal que a referência do nome de jogo é Miss Pac-Man, né? É futurista, então é complicado, lindo. E eu tava completamente impressionado com tudo aquilo. E aí vem uma informação interessante pra gente, que é que ele falou que demorou dois a três anos pra finalizar todas as sessões de captura de movimento e tudo mais. É muito trabalho. Então, o jogo saiu, ganhou vários prêmios, foi uma coisa enorme. E a gente acabou de começar a parte dois do jogo. Então, ele reforça aqui de novo que já começou a fazer as gravações da parte dois do jogo. Isso somado logo depois da informação de que ele demorou dois a três anos pra terminar todo o mocap, né? Se ele começou agora, o jogo tá mais ou menos dois a três anos, se for, do mesmo escopo, né? Pra terminar tudo ali, né? Pelo menos a captura de movimento. Então, simplesmente, o Normal Readers deu uma de Tom Holland aqui, né? Vazando aqui umas informações muito importantes aqui pra gente. E, cara, se a gente começar a fazer agora, quer dizer que o jogo saiu da fase de pré-produção agora, né? O jogo já devia estar em pré-produção, pegar o escopo, a ideia de que quer fazer, como que quer fazer. E agora tá começando as gravações com o Normal Readers, a captura de movimento e tudo mais. Então, tipo assim, o jogo já tá num estado bacana, não tá num estado de conceito, mas, pelo que ele falou ali, que demorou de dois a três anos pra fazer todas as capturas de movimento, imagino que deve ser um pouco menos na sequência, ele tendo um pouco mais de uma concreta ideia do que ele quer fazer. Mas, mesmo assim, ainda vai demorar bastante tempo pra terminar todas as capturas. A partir disso, a gente pode comentar algumas coisas. Primeiro, quer dizer que o Death Stranding tá próximo a ser mostrado? Bom, o primeiro Death Stranding foi mostrado muito cedo no desenvolvimento. E é uma coisa que eu acho que o Kojima não quer fazer de novo. Então, por mais que o Normal Readers tenha mostrado aqui, tenha falado que tá participando aqui do projeto, já começou a gravar, eu acho que o Kojima ainda vai segurar a onda por um bom tempo. A não ser que, pô, agora que ele falou, ele resolva anunciar o jogo, né? Talvez possa ser, né? Mas, porra, agora que ele falou, vamos postar algum teaserzinho, assim, sem contexto nenhum, igual foi o primeiro teaser do Death Stranding, né? E ver qual que vai ser a reação da galera. Mas, eu não apostaria nisso tão cedo de o Death Stranding aparecer. Mas eu sei que você tá se perguntando, e, Kaká, e a parada lá do Silent Hill? Que a gente tinha visto a atriz postando a foto que ela tava com o Kojima, assim, e outra foto dela, a foto do jogo, falou assim, tá vazando as minhas fotos, indicando que ela, sim, é a menina que tava nas fotos do jogo vazadas, e que tava com o Kojima também, de acordo com ela, era ela? Silent Hill, então, com o Kojima, isso tudo não bate? Calma. Vamos voltar a uma matéria que a gente teve lá no início do ano, onde a Famitsu pergunta pra vários criadores japoneses quais são os planos deles, como é que vai ser daqui pra frente, né? E o Kojima deu o indício de que tava trabalhando em dois jogos, um grande jogo e um novo jogo desafiador. Ele usou especificamente o termo novo pra descrever o segundo desafiador jogo, que indica uma nova IP, mas não necessariamente precisa ser uma nova IP, pode ser, tipo, um novo jogo, realmente, talvez, uma nova ideia que ele esteja fazendo. Todo mundo pensou que talvez ele faria uma nova IP, mas, bem, em janeiro ele falou que tava trabalhando em dois novos jogos. Então, pode ser que um grande seja o Death Stranding, já que é um jogo, realmente, de um orçamento bem grande, e o outro seria um novo jogo desafiador, talvez seja o Silent Hill, sendo um novo, não necessariamente significando que uma 9P pode ser um novo, como se fosse uma nova entrada, igual a gente imagina. Essas produções também são reforçadas quando o Kojima, numa rádio, também disse quase que a mesma coisa, né? O Genki, underline JPN, chegou a fazer um resumo da entrevista que ele deu na rádio, uns pontos, né, principais, onde ele falou que um novo jogo AAA, que todo mundo pode se divertir, e ele quer fazer projetos menores, que não são de mundo aberto ou shooter. Ele também disse que a Kojima Productions tá fazendo um anime. Então, olha que interessante. Ele tem algumas informações aqui, que um jogo AAA que todo mundo pode se divertir. Por mais que eu tenha amado o Death Stranding, foi um jogo controverso, né? Tem pessoas que ou você amou ou você odiou, né, o Death Stranding. Então, acho que é engraçado a gente ver que tá fazendo o Death Stranding 2, ele falou do AAA, mas ele também falou que quer fazer projetos menores, que não são jogos de mundo aberto, talvez encaixe aqui. De qualquer forma, já indicou que a Kojima Productions não é um estúdio que tá fazendo só uma produção de cada vez, mas sim tá fazendo múltiplas produções ao mesmo tempo. Então, é ainda super plausível que, se o que a atriz deixou vazar, né, de que eram fotos dela ali com o Kojima, e era ela ali na imagem do vazador do Silent Hill, que sim, o Kojima pode muito bem estar trabalhando no Silent Hill e também no Death Stranding 2. Imaginando que o Death Stranding 2 seja um orçamento maior, né, por ser um jogo de mundo aberto e tudo mais, já o Silent Hill, por mais que a gente, pô, tá muito ansioso pra ver, é um jogo que precisa de menos orçamento, assim, e ele consiga produzir os dois ao mesmo tempo tranquilamente. Cara, de qualquer forma, tô bastante ansioso pra ver os resultados do projeto, se levando em consideração também, voltando nos rumores de Silent Hill, que o Dusty Golem falou que o jogo era pra sair ano passado, a gente pode ver o jogo sendo anunciado recentemente, aí, tipo, talvez na Summer Game Fashion, numa Playstation Showcase, e o jogo não esteja muito distante de sair. Já o Death Stranding pode ser que apareça depois que o Silent Hill aparecer, imaginando que, né, Silent Hill seja do Kojima também. Mas, galera, é isso. Não mais a gente tem que esperar. Mas a gente tem a confirmação de que um dos jogos que a Kojima Productions tá fazendo é, de fato, Death Stranding 2, e também é um Death Stranding com o Norman Reedus. Não é, tipo, ah, vamos pegar uma época onde era anterior, era uma prequel ou alguma coisa assim, ou é uma sequência com outro personagem, já que o Sam meio que... Ah, não vou falar da spoiler, mas... Enfim, podia ser uma sequência com outro personagem. Não, é uma sequência com o Norman Reedus, então vai ser com o Sam também. Já tem algumas confirmações aí da sequência do Death Stranding 2 só pelo Norman Reedus ter confirmado aí que tá gravando. Mas vamos ter que esperar mais um pouquinho até ver o Death Stranding, e eu imagino que o Silent Hill seja mais perto. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal, se inscreve a gente pelas suas redes sociais, e comenta aí, cara, o que você espera de um Death Stranding 2? Coisa que você gostaria de ver diferente nessa sequência. E você ainda acha que pode estar sim sendo feito o Silent Hill e o Death Stranding? Eu acho super plausível. Se o jogo já era pra ter lançado o ano passado, de acordo com o Dustin Golem, significa que o jogo já tá terminando a produção. E o Death Stranding tá começando a produção agora. Ele tava em projeto de pré-produção, pra tá começando a filmar agora, né? Então, pode muito bem ser que terminou o grosso do Silent Hill, e agora tá começando o grosso do Death Stranding. É o que eu imagino, mas deixa aí nos comentários as suas opiniões. Molecato, se ainda não ajuda aqui pro canal, considera assinar o nosso PicPay, que tá na descrição. A sinal já tá ganhando algumas recompensas, e vai tá ajudando a gente a ficar independente. Feito só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas o canal ajuda menos compromissada, considera assinar a nossa vaquinha pra RTX 3080. Agora que a gente tá aqui, 100% em 4K, renderizar esses vídeos e gameplays do PC pra vocês, uma tarefa bem puxada pra nossa placa. Então, se ainda não ajuda, o link tá na descrição. Tito com a nossa arrecadação pro ato final do Final Fantasy Hacking dos Cristais. Nosso RPG de Mesa tá chegando ao fim, e eu quero encerrar pra vocês com chave de ouro. Pra isso, se já precisar ingerir uma grana violenta, se você quiser dar uma ajuda, o link do Pix ou do PicPay vai estar aí abaixo na descrição, caso você queira detalhar essa moral, beleza? Tô ficando por aqui. Valeu, um abraço. E até mais.